Fim de semana é massa Fim de semana é massa Excelente sábado pra você Vai começar uma programação maravilhosa Vamos lá, todo mundo se animando Cada um tem que escolher o que fazer agora Pra curtir, namorar, se divertir Feliz da vida ao vivo com você, Danilo Kixaba Fim de semana é massa Fim de semana é massa Vamos? Massa FM A minha rádio é massa Começa agora o programa do seu fim de semana Batidão da massa Massa FM Juntos aqui no Batidão da Massa E tem um prêmio maravilhoso agora no jogo pra você Atenção, você que gosta de um cafezinho em qualquer hora do dia? Tem gente que toma café pra acordar Tem gente que toma café depois do almoço Ou até mesmo antes de dormir Café é um vício, a gente sabe Só que moderadamente faz muito bem É um estimulante Por isso a massa FM tem um super presente agora Você participou no 11-350-99290 Um cafezinho é muito bom e prático quando você faz na Cafeteira Britânia É, Cafeteira Britânia você pode fazer até 15 cafezinhos de uma vez só Pra compartilhar com seus amigos Pra escutar a massa FM Ou então pra servir quem você mais ama Britânia pra britanear sua vida oferecendo uma cafeteira sensacional agora Lembrando que é uma cafeteira prática, elétrica, você vai fazer da melhor forma, tá? O pozinho fica com você A cafeteira é com a gente agora Você tem duas horas pra participar, hein? 11-350-99290 Batidão da massa Oi, massa! A releitura de um clássico Vitor e Léo e o Fuscão Preto começando a nossa festa Só toca na massa Massa FM, a minha rádio é massa, Cleiton Romário e a Morena Como é bom namorar, vida boa! Espero que tenha muito no seu sábado, hein? Diversão, alegria, paz e namoro Se for o caso Quem tá querendo o Cafeteira Britânia, a Paula Ferreira da Rocha Um abraço, Paula! Fernanda, Vitória, Rodrigues, Bacher Doida pelos prêmios o tempo todo Quem manda mensagem também o tempo todo, o tempo todo Helena, Cristina, Pedro, Nascimento das Donas E por isso merecem o nosso beijo Alô, Dijoninha da Barbosa Ramos Cê tá querendo Cafeteira, hein, meu bem? Tem um pozinho aí? Então, ótimo! Vai dar certo, eu tô torcendo por você! A Maria Panzan também tá no final de semana Fala, Danilo, que chapa, eu tô doido por um cafezinho Cê quer o café ou a cafeteira, hein? E esse camarada? Massa FM é tudo de bom É? Vamos britanear Cê acha? Coloca o meu nome no sorteio dessa cafeteira da Britânia aí Ok Abraço pra vocês Aqui é o Jefferson Rodrigues da Conceição Abraço Valeu Obrigado, meu amigo, tá calminho, hein? Ó, sábado merece um ânimo Um pouquinho maior Participa você também 11-350-99290 Partição da Massa Com.com.br e participe Massa FM, uma e seis Fim de semana é massa Fim de semana é massa Limite é só uma palavra do dicionário Significado aquilo que cê dá pra sua vida Em termos de sentimento Pra curtir Namorar Se divertir Uma hora o jogo vira Acredite, isso é importante Danilo que chama ao vivo com você Conversando, tocando música E com uma cafeteira da mão A minha rádio é massa Aumente o volume É o batidão da massa Zé Neto, Cristiano e o barulho do foguete Massa FM, a minha rádio é massa Marília Mendonça com Maiara e Maraísa Bebaça Tem gente que já tá uma hora dessa, hein? Olha que final de semana só começou Final da semana, início da sua diversão Tem capiteira britânia no jogo Aqui, aquela que Ser britânia é sua vida Aquela que cê faz o cafezinho maravilhoso Delicioso Não precisa ser do quadro Lógico, cê não tá no século 19 Então, mais uma cafeteira Nesse eletrodoméstico maravilhoso Que a massa FM dá de presente pra você Em alguns instantes Quem quer? Boa tarde, Danilo Quechaba Quero ser cafeteira pra dar de presente pra minha mãe Sua Joelma Faustino Fala, Joelma, tudo bem? Muito obrigado Olá, Danilo Quechaba Quero participar do sorteio E a Flávia Whipple Ela quer que eu coloque o nome no sorteio Tá bom Os filhos também tão vindo Carlos Miguel, Gabriel Whipple E José Carlos Whipple Muito obrigado Curtindo o batidão da massa Quem é? É Maria Alves Maciel Obrigado, Maria Um beijo pra você Olá Boa tarde, Danilo Boa tarde Eu sou Antônia Ferreira Por favor, me coloca nesse sorteio Certo Realiza meu sonho Que meu sonho é ganhar uma cafeteira Olá, não exagera Estou precisando muito Eu não sei nem o que é isso Não sei nem como é que usa E como é que é teu sonho? Se eu ganhar A minha filha me ensina, né? Claro, né? Não tenho ainda pra contar uma Você sabe como é que é Eu imagino, menina É pobre, menina Mas um dia eu chego lá Classe média pobre Sabe por quê? Porque a minha rádio é massa FM Estamos juntos das oito Obrigado Até as onze da noite É mesmo? Que ótimo E a lindona Eu vou ensinar pra você Você pega o pó de café Aquele normal do supermercado Geralmente é prensado a vácuo Ou então aquele do saquinho Aí você coloca num recipiente E no outro recipiente Coloca água quente Põe pra ligar E o café desce bonitinho Num bulezinho Num recipiente de vidro Aí você não vai precisar Ficar mais usando fogão Não vai precisar mais Ficar utilizando, né? É, água quente A cafeteira faz tudo pra você Aprendendo direitinho Até um lerdo que nem eu Sabe fazer, tá bom? Então é muito legal Excelente E outra, super higiênico, hein? Vai ser muito bem pra sua Vai ser muito bom pra sua casa Isso é Se você vencer Eu tô torcendo por você Batidão da massa Batidão da massa